Alô galerinha, bem-vindos de volta ao canal Amigos do TG E gente, dando continuidade aí ao projeto Rolê pelos bairros da cidade de Itaberaba Estou aqui agora no bairro São João Parte 2, porque a parte 1 a gente fez anteriormente Agora a gente vai fazer a parte 2 Porque não deu pra fazer todo o bairro, esse bairro é muito grande, tá bom? E assim como o Barro Vermelho, que a gente fez em uma talagada só Mas ali também não tinha como fazer parte 1 e parte 2 Porque não tem uma divisão, entendeu? Já aqui tem essa divisão dessa rua Que pra cá é praticamente um bairro Daqui pra trás é praticamente outro bairro Então deu pra gente fazer essa primeira parte e agora a segunda parte Então gente, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo Já se inscreve aí no canal, deixa o like E deixa o seu comentário também E gente, é muito importante o seu comentário e o seu like Porque dessa forma o YouTube pega o meu vídeo e divulga pra outras pessoas Então se você estiver realmente gostando, deixa o like Faça algum comentário, não precisa ser um comentário grandão Só diga assim, legal William, tô gostando William Ou se você quiser, né, arrojar no comentário Parabéns William pela iniciativa Aí agora você digita um texto, um pequeno texto E deixa aí que eu vou ser muito agradecido por isso Então gente, vamos ao bairro São João parte 2 Agora, vamos lá galerinha Então é isso aí galerinha Estou aqui no lado do ginásio de esportes de Itaberaba Aqui está a avenida Rio Branco E aqui a gente vai entrar no bairro São João E fazermos a parte 2, fechou? Ó, meu brother Jean ali, ó Daqui a pouco a gente vai passar lá na casa dele Esse safado Então vamos estar dando aqui um rolê Pelo bairro São João parte 2 E vamos que vamos Aqui eu vou seguir reto nessa rua Até lá no final No final a gente volta Lá dentro do bairro São João E vamos lá Aqui a gente vai fazer a rotatória Essa daqui é a rua Duque de Caxias Jean mora nessa rua aqui Aquele safado que passou de moto Bora quebrar aqui Tem gente aí que não conhece esse bequinho aqui Deixa eu ver se dá pra eu ir ali Dá Bora até ali na pontinha Dali a gente volta Esse daqui é um beco sem saída Não precisa entrar até lá A gente volta daqui É só pra estar mostrando aí É só pra estar mostrando aí a vocês Que existe Aquela parte ali Aqui na rua Está escrito ali na casa Travessa B Bora por aqui primeiro E aí a gente volta por ela Alô Ney Almeida Aquele abraço Ney Tamo junto Não precisa a gente voltar por ela Vamos pra cá Vamos pra cá Aqui tem um salão do meu amigo Esqueci o nome dele Mas é a Barbearia Almeida Gente fina aí Se você é daqui desse bairro Já cola aí Que o cara Manja no corte Viu Vamos estar descendo aqui À esquerda E vamos estar entrando aqui É um beco sem saída Eu nunca sabia Sai cachorro Sai elemento X Cachorro Cachorro me acuou ali Viu que eu era desconhecido Esse cara está fazendo o que aqui Rapaz Não conheço esse cara Deixa eu correr atrás desse cara aqui Quase que me morde Travessa da Expedito de Carvalho Bicho quase me morde Ai bicho valente Escola Luz Divina Sabe por que nada te derruba? Porque quem te sustenta é Deus Ô gente Deixa eu voltar aqui gente E mostrar essa frase pra vocês Sabe por que nada te derruba? Porque quem te sustenta é Deus O primeiro porquê está errado O segundo porquê está certo Eu aprendi isso na escola E tem uma escola que está Que está com a frase escrita errada Mas sabe por que? Não foi o pessoal da escola Que criou essa frase Foi o pintor O primeiro porquê teria que ser separados Porque está fazendo a pergunta O segundo porquê é junto Porque está respondendo E existe outros porquês Existe o porquê separado E com acento no E Existe o porquê junto E com acento no E Vários porquês Então Só pra Só pra Como é que a gente diz? Só pra contextualizar aí pra vocês Aqui está o HGI Vamos estar Entrando aqui por essa rua Hospital Geral de Itaberaba Eu vou estar fazendo Essa pequena parte Que a gente não fez E voltando por ela Genivaldo Lembrei agora o nome do Do cabeleireiro ali Genivaldo Genivaldo Almeida Aquele abraço Genivaldo Vamos seguir reto Aqui nessa rua Vamos quebrar aqui a direita Eu vou descer reto Porque essas ruas aqui São meio complicadas também De estar gravando Essa daqui é a rua Deputado Henrique Brito Pra quem não conhece Onde é Tá aí Vamos estar quebrando A direita aqui novamente Se eu não me engano Essa daqui é a Naumar Alcântara É isso mesmo Naumar Alcântara Onde mora o meu brother Como é o nome do brother Rapaz Esqueci velho Irmão de Everton Irmão de Everton Evangelista Como é o nome dele Rapaz Grande nadador É tanta gente É tanta gente Que acaba esquecendo Os nomes da galera Aqui também mora o meu brother Rodrigo Nindo Alô Nindo Velho amigo de infância Aquele abraço Meu brother Nindo Vamos quebrar a esquerda Aqui Vamos quebrar a esquerda Mais uma vez Aqui Onde Se você estiver gostando aí desse bairro ou desse tipo de vídeo já deixa o seu comentário Deixa o like aí, tá bom? Vamos quebrar aqui a direita Essa daqui é a Duque de Caxias É, aqui nessa rua tinha o depósito de embalagens Aqui ó, era bem aqui O depósito de embalagens da drogaria do meu amigo mineiro Trabalhava com neto, marioneta E a gente vinha pegar aí copo, papel, sacola Tudo que é tipo de embalagens Pra vender lá no Box Minas Na Feira Nova Essa daqui é a rua Rogério Rego E já estamos quase finalizando galerinha Vamos voltar aqui Que é pra gente estar andando ali pela Duque de Caxias Aliás, a gente não passou por essa aqui não, ó Vamos lá Rua Doutor Luiz Calmon Barra São João E aí E aí E aí E aí E aí Aliás, teve outra rua aqui também Pela qual a gente não passou Aqui é a escola municipal Professora Darcy Ribeiro Aqui ó Essa rua a gente não passou Vixe rapaz, essa outra rua aqui A gente também não passou não Vamos entrar nessa rua aqui Tá vendo? E eu querendo andar lá pela rua Duque de Caxias Nessa rua aqui que as meninas estão passando Também a gente não passou Vai achando que é fácil Olha só que casarão lá em cima Eu não sei se essa rua aqui faz parte do bairro São João Ou se faz parte de outro bairro Malvina talvez Aqui tem um caminho Que vai dar ali naquele bequinho Eu vou passar por aqui Que é pra gente voltar ali naquela outra rua Que as meninas estavam passando Que a gente não passou por lá E de lá A gente tenta ir Para a rua Duque de Caxias Vamos Vamos Aqui nessa rua Que a gente também não passou E agora a gente desce E a gente entra ali na rua Que a menina passou Isso Até que enfim Agora vamos Entrar aqui à esquerda E ver se a gente consegue ir lá Na Duque de Caxias Vamos por aqui Isso Duque de Caxias Vamos pegar ali do final Da Duque de Caxias E voltar Até o começo dela E irmos até o começo dela Vamos lá Vamos lá Gente, realmente não daria pra gravar todo esse bairro São João de uma vez só não, viu? Acho que o vídeo iria ficar mais de 50 minutos, quase uma hora de vídeo Essa daqui é a Duque de Caxias E prontinho! Estamos chegando ao final de mais um bairro, que é o bairro São João Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado do rolê que a gente deu hoje aqui pelo bairro São João E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, que é o rolê pelos bairros da cidade de Itaberaba Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações Que isso é muito importante pra mim Inclusive, se você já é inscrito aqui do canal Verifica se o sininho está ativo Vai lá, clica no sino E selecione a opção Todas Que é pra todo vídeo que eu soltar aqui no meu canal O YouTube lhe notificar Olha o INATG fez um vídeo, vai lá e assiste E você vai lá, deixa o seu like, que isso é muito importante pra mim Fechou? Então gente, nesse vídeo aqui vocês vão estar assistindo o próximo bairro Nesse outro vídeo aqui vocês vão estar assistindo o bairro anterior Então vai lá e assiste um desses dois bairros Que é bem legal, que está bem interessante Fechou? Então é isso aí galerinha Obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo bairro galerinha Vamos lá